A investigação e o resgate dramático do comerciante baleado dentro da farmácia. João do Rosário Leão foi levado de maca até o hospital do outro lado da rua, mas não sobreviveu. A polícia faz buscas para localizar o atirador. O suspeito é Felipe Gabriel Martins, namorado da filha. Ele falou, me ligou, falou que ia matar meu pai e eu fui correndo atrás do meu pai. Encontrado agora há pouco o corpo do bombeiro que se afogou junto com o policial civil no lago de Serra da Mesa. O governo do estado diz que já está valendo a redução do ICMS em Goiás e que o preço da gasolina pode cair R$ 0,85. A Secretaria de Segurança Pública e o PROCON vão fiscalizar os postos para saber se a queda de preços será repassada aos motoristas. Coincidências entre Atlético e Goiás. Os dois times se igualam em número de pontos, vitórias e empates no Brasileirão. Segunda-feira, 27 de junho de 2022. As notícias desta noite agora no J2. Olá, boa noite. O Jornal Anhanguera começa com a história de um crime bárbaro. Morreu no hospital um homem que foi baleado pelo genro hoje pela manhã. João do Rosário tinha feito um boletim de ocorrência contra o suspeito horas antes do crime. O Jornal Anhanguera